Ouvir aquele ser contando a sua história me deixou pensativo. Será que eu estou bem? As noites de sono estão afetando meu juízo? Então resolvi perguntar a ele. E o que posso fazer para lhe ajudar? Mas a pobre criatura não sabia como eu poderia ajudá-la. Disse que estava confusa, tentando entender tudo o que aconteceu com ela. E disse que o que ela mais queria era voltar para casa e rever suas filhas. Dulce, a criatura do lodo, falou. O meu tempo aqui está acabando. Daqui a pouco serei jogada naquela dimensão atemporal. E outra vez estarei ouvindo a voz de uma das minhas filhas. E na próxima quinta-feira estarei aqui novamente. Pois isso vem acontecendo ao menos por duas semanas. Mais precisamente nas noites de quinta-feira. Nos outros dias da semana, fico vagando em um tipo de mundo paralelo. Nesse momento, a criatura começou a se dissolver. Antes que ela evaporasse completamente, falei. Dulce, onde você reside? Me dê seu endereço. Talvez eu consiga achar algo em sua casa que possa te ajudar. A criatura então falou. Minha casa fica no interior de Mato Grosso, em uma cidade chamada Três Lagoas. Dizendo isso, a aparição sumiu. E pensei. Num mato grosso? Mas aqui é o Acre. Ela está bem longe de casa. Como faço para ir até lá? Não tenho condições financeiras de sair do meu estado nesse momento. Além do mais, onde procurar a casa dela na cidade? Não tem nome de rua, nem ao menos o nome do bairro. Queria ajudar. Mas sem informações mais precisas, não tenho por onde começar. Depois que a criatura sumiu, as coisas no cemitério voltaram ao normal. E nada mais de estranho aconteceu. Mas meus pensamentos me atormentavam. Eu queria fazer algo para ajudar aquela pobre mulher. Só não sabia como e nem o que fazer. O meu plantão era de 12 e a folga de 24 horas. Sendo assim, na próxima quinta-feira, eu não estaria de plantão. Porém, decidi que iria até o cemitério. Afim de pegar mais detalhes do endereço com aquela estranha criatura. Que comecei a chamar pelo nome dela mesmo. No plantão da próxima quinta-feira, estaria meu amigo Osvaldo. Que trabalhava sozinho. Pois para a contenção de despesas, a administração do cemitério dispensou a metade dos funcionários. Com isso, todos nós que havíamos restado, faríamos a ronda sem companhia. Osvaldo é uma boa pessoa. Mas após meia-noite, arruma um cantinho no escritório para poder tirar um cochilo. Até às cinco da manhã. O pobre coitado ficava cansado porque durante o dia, trabalhava de servente de pedreiro para poder completar sua renda. Ele tinha três filhos em período escolar. Sabendo dos cochilos de Osvaldo, resolvi esperar até meia-noite para poder entrar no local. Em um determinado lugar nas dependências do cemitério, havia uma parte mais baixa do muro. Com um pouco de esforço, daria para pular do outro lado. Nós, vigias, sabíamos disso. Pois lá era o local de maior atenção nas rondas. Assim que pulei o muro, rapidamente sem fazer barulho, cheguei até o túmulo onde havia encontrado o Dulce. Quando cheguei no local, não percebi nada de diferente. Alguns minutos se passaram e nenhum tipo de contato eu tive. Até que, de repente, comecei a sentir uma tontura. Meus olhos escureceram e caí. Não sei por quanto tempo estive ali desacordado no chão, mas quando acordei já era dia, e o zelador Eli tocou em meu ombro e falou Está tudo bem com você, Luiz? O que aconteceu? Por que você está aqui agora? Seu período não é noturno? Eu simplesmente olhei para ele e não sabia responder aquelas perguntas naquele momento. Eu não sabia o motivo pelo qual eu havia desmaiado. Nem sabia também porque amanheceu e Osvaldo nem havia me encontrado. Aliás, onde está o Osvaldo? Ele deixou o turno dele e nem ao menos fez a última ronda? Eu realmente estava muito confuso e apenas disse para Eli que queria um copo com água e descansar um pouco. Eli me levou para o escritório. Ainda não havia ninguém lá. Meu amigo zelador me deu água e me falou para ir descansar em casa, pois meu plantão seria naquela noite. Segui os conselhos dele e assim fiz. Mais tarde em casa, tentava me lembrar o que havia acontecido, mas nada vinha à minha mente. Apenas um vácuo em minha memória que não me permitia me lembrar de nada. À noite no plantão, fiz minha ronda como sempre faço. Depois fui até o túmulo onde havia encontrado Dulce e vi algo se movendo nas sombras. Não sabia identificar o que era, mas se movia com muita agilidade. De repente, aquela sombra estranha foi ganhando forma e vi surgir em minha frente Osvaldo. Ele estava com os olhos arregalados, foi se aproximando de mim e tocou em um dos meus ombros. Ficou apertando e dizendo É você mesmo, Luiz? Você é real? Não entendi nada. Apenas dizia Sim, sou eu mesmo, Osvaldo. Você está bem? Como chegou até aqui? Osvaldo respirava com muita aflição e me disse Vamos sair daqui. Tem algo que se esconde na escuridão. Como eu já havia tido experiência sobrenatural ali naquele lugar Então simplesmente concordei com meu amigo E nos afastamos daquele túmulo Osvaldo e eu seguimos até o escritório do cemitério Pois era um local bastante iluminado E nos sentíamos mais seguros lá Osvaldo sentando-se em uma cadeira falou Eu já tinha feito minha ronda E como você sabe, depois dela sempre tiro meu cochilo para descansar um pouco Mas ouvi barulhos vindo de uma das laterais dos muros Parecia que alguém estava tentando escalar e invadir o cemitério Então peguei aquele porrete que a gente usa como arma nas rondas Saí com muita cautela Tentava não fazer barulho para não alertar o invasor Que eu estava atento Queria pegar o cara de surpresa Andei por alguns metros no mais profundo silêncio Até que cheguei perto daquele túmulo que nos encontramos agora há pouco Nesse lugar vi uma mão que se atirou no meu rosto E logo em seguida tudo ficou escuro Fui transportado para um lugar diferente daqui Não sei se identifiquei direito Mas havia uma criatura estranha Parecia ser toda feita de lodo Eu fiquei paralisado de medo Quando aquela criatura se aproximou Enfiou algo no bolso do meu casaco Depois cochichou um nome nos meus ouvidos E desapareceu Fiquei curioso com tudo aquilo que Oswaldo me falou E quando iria perguntar para ele o que a criatura cochichou Ele interrompendo meus pensamentos falou Aquela coisa cochichou seu nome Falando que você saberia do que se tratava Eu não sei de mais nada Pois logo em seguida vi você perto do túmulo Olhando para mim Eu até achei que tudo era um sonho ou pesadelo Já não sei mais E colocando uma das mãos no bolso falou Estranho Tem um papel aqui E tem seu nome nele Então não era sonho Aquela criatura realmente me deu algo para entregar para você Boa noite E então pessoal Gostando deste conto? Deixe aí nos comentários Se você quiser enviar um conto ou um relato O nosso e-mail e o nosso whatsapp estarão na descrição do vídeo Muito obrigada a todos pela presença E aí E aí